E aí, seu equipamento não boota mais ou deu algum problema talvez no Windows ou no seu Linux e como você faz agora para recuperar aqueles dados que estavam ali? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje fazendo um vídeo um pouco mais voltado para a galera que está iniciando aí no mundo Linux, beleza? Na verdade esse vídeo ele se aplica também para quem utiliza o Windows, tá? Mas a gente vai utilizar Linux nesse processo justamente porque é ele que ajuda a gente a recuperar esses dados. Antes de mais nada, garante que o seu disco, o seu HD, ele está funcionando, tá? Porque se deu pau no disco, esse vídeo não vai servir de nada. Bom, se é um HD de alguma outra pessoa, se não é o seu HD, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar um cabo SATA ou cabo que seja aí do seu equipamento, geralmente é SATA, plugar no HD e plugar na placa-mãe e colocar o cabo de energia do HD. Assim o seu equipamento, o seu desktop, ele vai reconhecer esse disco, beleza? Depois que ele reconhecer esse disco, a gente consegue acessar ele, tá? Mas antes disso a gente vai precisar de um equipamento funcional. Nesse equipamento funcional, a gente vai fazer o download de uma ISO, tá? Uma imagem Linux, pode ser qualquer Linux, tá? Desde que a gente consiga utilizar ele na mesma imagem, que a gente não precisa instalar para usar ele. E aí a gente vai usar esse Linux para acessar a partição do Windows ou do Linux que está corrompido. E a gente consegue copiar esses dados, tá? Então eu vou te mostrar todo esse passo a passo agora no meu equipamento. Bora lá! Bom, pessoal, primeira coisa, garanta que você tem o HD já plugado no equipamento e que ele está sendo reconhecido na BIOS, tá? Para garantir que não tem nenhum problema de hardware, algum problema do cabo, verifica isso primeiro, tá? Para garantir que está tudo certo. Depois que você garantiu que o cabo realmente está conectado, Então o primeiro passo é criar uma distribuição Linux no pendrive, tá? Fazer um pendrive bootável com uma distribuição Linux. Eu recomendo que você use o Ubuntu, mas pode usar qualquer outra distribuição. Então você pode digitar aqui no Google. Então você pode vir aqui no Google, digitar Ubuntu Download. Opa! O Ubuntu Download, você vai cair já aqui na primeira tela, que é o link para o Ubuntu, tá? Então você vai clicar aqui em Ubuntu 20.4 LTS, clica aqui em Download. Depois de fazer o download, você vai criar um pendrive bootável com essa imagem aqui, tá? No meu caso, eu já tenho uma distribuição Linux aqui em uma ISO, então eu vou mostrar um exemplo com ela, fechou? Eu estou usando o KDE Neon. Opa! Eu estou usando o KDE Neon, caso você queira utilizar. É só digitar aqui, KDE Neon. E você clica aqui em KDE Neon e clica em Download KDE Neon e clica aqui em User Edition Live Install Image. E aí você vai baixar a imagem desse cara, beleza? Qualquer distribuição Linux aqui já vai ajudar, porque o Linux a gente consegue utilizar ele em Live. O que significa isso? Que a gente vai rodar ele na memória RAM direto sem precisar instalar o sistema. E a gente consegue acessar o disco e fazer o backup se necessário. Beleza? Então, o próximo passo é instalar, criar o pendrive bootável. Se você estiver no Windows, você pode usar o Rufus. É só você digitar aqui. Abre o Rufus. Pode baixar até a versão portável, que é melhor aqui. Rufus 3.10 Portable. Abre ele. Só seleciona ISO e cria o pendrive. Eu procurei um tutorial na internet. É bem simples de criar o pendrive, tá? Se você estiver no Linux, você pode utilizar o Etcher. Então, coloca o Etcher aí no Google. E você vai encontrar aqui o Balena Etcher. Só clicar aqui em Download. Você vai baixar, dá dois cliques, abre ele e segue o baile. Então, eu vou abrir aqui o Etcher. Acho que ele está aqui em Downloads. Vamos ver se ele abre. Beleza. Então, depois de abrir o Etcher, você dá aqui um Select Image. Seleciona a imagem que você quer usar. Então, nesse caso aqui vai ser a do KDE. Deixa eu dar um Esc aqui. Então, está aqui. Selecionei a imagem do KDE 1.iso. Fechou? Seleciona o Target, que é onde você vai criar. Nesse caso aqui eu vou usar um pendrive de 8 GB que eu tenho aqui. Vou dar um Continue. Está aqui no Pen. Garante que ele realmente está com o pendrive selecionado. E dá um Flash. Aí coloca a sua senha aqui do usuário. Dá um Enter. E ele vai começar a gravar essa imagem no disco. Depois que finalizar essa gravação, a gente vai botar por essa imagem. Então, a gente vai reiniciar o equipamento. E a gente vai botar o sistema. Então, enquanto cria aí, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. E depois a gente faz o processo de botar o sistema. Fechou? Pessoal, eu não vou reiniciar o equipamento. Porque se eu reiniciar o meu equipamento, eu não vou conseguir gravar. Eu vou ter que gravar com uma câmera. E vai ficar horrível. Mas, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. Depois de criar o pendrive, você vai manter ele plugado no seu equipamento. Você vai botar para reiniciar. E quando ele estiver reiniciando, lá na tela de boot, você vai dar um F12 ou F10. Tem que ver qual é o botão exato da sua BIOS para você entrar no menu de boot. Ou você pode entrar na BIOS e alterar o menu de boot e colocar o pendrive. A moral é que você tem que acessar o pendrive. Acessar o que está dentro do pendrive. Eu vou mostrar isso aqui em uma máquina virtual. Então, aqui eu tenho um sistema Linux Debian. Ele está instalado. Já se eu entrar aqui, ele funciona sem nenhum problema. Ele funciona aqui e eu consigo usar sem nenhum problema. Então, imagina que esse sistema corrompe. E aí, eu quero interceptar e colocar uma outra imagem Linux antes. Como é que eu posso fazer isso? Então, é o seguinte. Eu vou aqui em dispositivo. E eu vou colocar uma nova imagem. Vou selecionar a imagem do Neon. Então, isso aqui é como se tivesse um CD do Neon dentro dessa máquina virtual. No seu caso, vai ser um pendrive. Aqui é um CD porque, enfim, é um programa de máquinas virtuais. Mas imagina que eu coloquei agora. Isso aqui é como se eu tivesse plugado um pendrive na minha máquina virtual. Aí, beleza. Coloquei o pendrive. O que eu faço? Eu dou uma máquina. Reinicializar. Quando eu estiver reiniciando, pode ver que ele aparece aqui embaixo. Press F12. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Pressão aqui. F12 to select blue device. Essa imagem você tem que olhar. Quando você reiniciar o seu equipamento, olha para o seu equipamento e vê se aparece essa imagem em algum lugar. E vê se não é F12 ou F10. Eu já peguei alguns que é F2. Outros F12. E pode ser o delete também para você entrar na BIOS. Então, você vai reiniciar de novo. Vou apertar F12. Opa. Espera aí que ele não estava selecionado. F12. Olha. E ele vai entrar no menu. No seu caso, vai ser diferente. Porque cada BIOS é diferente. E você vai ter algumas opções para botar. Geralmente, ele vai aparecer o modelo do seu pendrive. Então, se é um SanDisk, ele vai aparecer SanDisk, Cruiser Blade, alguma coisa assim. Se for qualquer outro modelo, ele vai mostrar o modelo do pendrive. E essa você vai manualmente dar um Enter em cima dela. Aí ele vai entrar e acessar no pendrive antes de iniciar o seu sistema. Que é o que a gente quer. Então, no meu caso, é o CD-ROM. É a opção C. Está vendo? Porque ele está tratando essa imagem como um CD. Então, se eu apertar C, ele entra na imagem. E ele vai começar a botar agora o KDNE1. E lembrando que a distribuição Linux que você colocar aqui, botar por ela, ela tem que ter a opção Live. Que é você rodar o sistema na memória RAM. Para você não instalar por cima. Ok? Aí, beleza. Pode ver que ele iniciou um sistema. Só que isso aqui não é um sistema que está instalado. Ele está rodando na memória. Então, se eu entrar aqui, eu tenho acesso ao sistema de arquivos. Se eu for aqui no Dolphin, eu tenho acesso ao sistema de arquivos. E aqui, eu tenho acesso ao HD. Se eu clicar aqui, ele monta o HD. Agora, eu estou acessando o HD do Debian. Então, se eu for aqui, por exemplo, no Home, eu tenho acesso à pasta do usuário Matheus. E eu posso fazer o backup dos dados. Certo? No seu caso, você vai ter acesso aqui do lado esquerdo ao seu disco. No caso, vai ser um Tera ou 500 Giga ou quanto for. Você clica nele. Ele vai montar esse disco. Se ele não montar, é porque deve ter algum problema no disco em si. Quando montar, você pega os dados e copia para outro local. Você pode copiar para o mesmo pendrive. Então, se você clicar aqui. Eu estou dentro do pendrive. Dá para copiar para cá. Você pode conectar em uma conta cloud. Inclusive, ele vem com um browser. Se você clicar aqui no Firefox. Você pode acessar a sua conta do Google Drive. Ou alguma coisa assim. Fazer backup para lá. Você pode, inclusive, espetar um HD externo. E aí, ele vai aparecer aqui no canto também. E aí, você vem aqui, copia o que você quer. Joga para o HD externo. Ctrl V. E você faz o backup sem nenhum problema. Depois que fizer o backup. Eu vou vir aqui e vou reiniciar. E depois de reiniciar. Eu vou colocar aqui que eu quero estratar pelo disco. Opção 1. Ele inicia normal o sistema. Então, eu não reinstalei o sistema. Eu só iniciei na memória com o Linux. Para ter acesso ao sistema de arquivos. E aí, ali eu consigo copiar as pastas de um lado para o outro. É muito simples. É muito simples. A única coisa que você tem que fazer é criar o pendrive. E iniciar por ele. Lá no boot do sistema. Aí, você consegue copiar qualquer coisa. Fechou? Qualquer dúvida, comenta aí. Que é bem simples. A gente vai te ajudar. Um grande abraço. Tchau. 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 Obrigado.